Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas, sobe o som! Música Chegando na hora boa, na hora sagrada, pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O Balanço Geral, combinado no Saicara, partido agora, Jequitão e Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha, tem também o Vale do Lítio e um pedacinho da Zona da Mata fechado com a gente Informação, notícia atualizada e entretenimento, sim, na pegada do BG, com a cia na assinatura da pioneira TV Leste, ó Este é Nicomédias Felício Eu tô aqui, Fifi! Ah! Balanço Geral, com Nicomédias Felício Boa, Márcio, tá de volta! Junto, misturado e abençoado! Por isso eu digo, não me abandone! Vem comigo quarta-feira, 27 de março de 2024 E o BG já está no ar, o campeão tá de volta aí, né? É, muito obrigado, equipe, pela acolhida, tamo junto! Junto, misturado e abençoado, né? Essas são imagens ao vivarço da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, mostrando a lagoa do Jardim Pérola, em GV Eu tenho um protesto sobre essa imagem, viu, produção? Pode pedir aos meninos pra, de vez em quando, dar uma percorrida lá na lagoa, de pertinho? Tem muito tempo que eu não mostro o jacaré aqui, ué! O que é que houve com o Lacoste, hein? Eu não vejo mais ele, vocês têm visto ele lá, ô, Bibiana? É, o pessoal que faz caminhada lá? Hã? Será? Virou jaqueta? Não, misericórdia! Deus é mais, viu, Lacoste é natureza! Ah, um dia ele saiu o BR afora, foi parar lá perto do Palmeiras, pegaram ele lá na ciclovia? É, ué! Ô, Lacoste! Se alguém tiver a imagem da chacarézinha, manda pra mim aqui, fi! Tem também imagens! Ah, um vivasso da câmera que fica instalada no pé da TV Leste, mostrando a BR-116! Ao fundo ela, a pedra negra! Rapaz, tem uma nuvem lá que tá meio escura, hein? É chuva! A temperatura pode chegar a 34 graus! Umidade relativa do ar, varia de 56 e 94%! Então, vem comigo porque tem informação no ar! E o bar live tá cheio, como sempre, né? Vem comigo aqui, ó!